O Yoda vai aparecer lá agora, olha lá o Yodão, ó, falando a água, né, o Yodão falando a água. Seu Yoda é muito bom, né, velho? Ele faz um tweet dizendo que ele quer aparecer no CBLOL hoje e bufa, apareceu. É o dono, né? Filho do dono, na verdade, é o filho do dono. Filho do dono, filho do dono, meu dono é filho do dono. Baiano é o primo ascendendo a seu irmão, Baiano é o primo ascendendo a seu irmão. Não, eu sou apenas um trabalhador brasileiro, Minervinha, minha família não tem nada. Minha família não tem nada, não tem relevância nenhuma, sou apenas um trabalhador brasileiro em busca do seu sonho. A Nívia ali também, o Anívia lançando o Sogrinha ali, ó. Fiz uma entrevista com a Nívia aí recentemente, uma parada da HyperX, ensinamos ela a fazer o Sogrinha, agora ela tá fazendo direto. Direto eu vejo ela apresentando os programas, ela fica lançando o Sogrinha, desce. Isso daí é gravado? Bom, rapaziada, duas e meia da tarde e eu dou um acordado, vocês sabem que isso é difícil, né? Tem uma pequena chance de ser gravado. Tem uma pequena chance de ser gravado. Nossa, eu não vou mentir, mas os funcionários da Riot devem receber muito bem pro tanto de tempo que eles ficam enrolando ali, velho. Puta merda, cara. Os caras são bons em encher linguiça, né, Minervinha? Os caras são bons em encher linguiça, doido, mas devem receber muito, muito, muito bem. O jogo terminou, tem 30 minutos já, velho. Tá mais tempo no intervalo do que no próprio jogo. Tchau, tchau. E aí